Hoje, dia 22 de agosto, a Igreja celebra o dia de São Filipe Benício. São Filipe Benício nasceu no dia 15 de agosto de 1233, em Florença, Itália. Ainda jovem, formou-se em filosofia e medicina. Devoto de Maria, tinha sólida formação religiosa. Ingressou na Ordem dos Servitas em 1254 como irmão leigo, destacando-se logo pela retórica. Quatro anos depois, foi ordenado sacerdote. Como superior da Ordem dos Servitas, participou do Conselho Ecumênico de Lyon, na França, em 1274. Era conciliador. Sua pregação, talentosa e eficiente, trouxe frutos benéficos para a Ordem e para a Igreja. Morreu em 22 de agosto de 1285, na cidade de Tode, quando voltava para Roma. Foi canonizado pelo Papa Clemente X em 1617. Minha oração. Concedem-nos, ó Deus, de bondade, ser solícitos com os mais pobres e, a exemplo de São Filipe Benício, buscar o que não passa e deixar de lado as vaidades efêmeras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Filipe Benício, rogai por nós.